É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Peita é nóis, os tentando na favela O kit é da ciclone, a meia tá na canela O miso não é o procete que vai chamar atenção delas E de meiota, nóis vai cortar a viela E peita é nóis, os tentando na quebrar Dá um mundão, girou, e antes ninguém dava na De olho gordo já nos invejava, vai naquele tempo que nóis não tinha nada Imagina agora que nóis tem, imagina agora que nóis tem É que a vida mudou né, olha só como é que nóis tá Chavuzão no toque da meiota, vou cortar a viela se o baile moiar Os polícia logo enquadrou, só que nem deu nada Só reclamou porque eu tava sem cap, embaçou porque eu tava sem placa E quem tá é nóis, os tentando na favela O kit é da ciclone, a meia tá na canela O miso não é o procete que vai chamar atenção delas E de meiota, nóis vai cortar a viela E quem tá é nóis, os tentando na quebrar E quem tá é nóis, os tentando na favela E quem tá é nóis, os tentando na favela O kit é da ciclone, a meia tá na canela O miso não é o procete que vai chamar atenção delas E de meiota, nóis vai cortar a viela E quem tá é nóis, os tentando na quebrar Da um mundão girou, e antes ninguém dava na De olho gordo já nos invejava, vai naquele tempo que nós não tinha nada Imagina agora que nós tem, imagina agora que nós tem É que a vida mudou né, olha só como é que nós tá Chavuzão no toque da meiota, vou cortar a viela se o baile moiar O polícia logo enquadrou, só que nem deu nada Só reclamou porque eu tava sem cap, e embaçou porque eu tava sem placa E quem tá é nóis, os tentando na favela O kit é da ciclone, a meia tá na canela O miso não é o procete que vai chamar atenção delas E de meiota, nóis vai cortar a viela E quem tá é nóis, os tentando na quebrar Da um mundão girou, e antes ninguém dava na